Não vou mais acreditar no que me fala Por favor não me procure nem me ligue mais Eu já tava me curando Mas você de vez em quando Me provoca só pra me tirar a paz E eu que pensei que já te conhecia Todo dia você faz uma loucura Você usa o meu medo Teu amor o meu segredo Basta só me ver feliz Que me procura Vem! Cresce, esquece, desaparece da minha vida Não faz com ele assim O que já fez pra mim Ninguém merece Deus já que fora Quem te adora Toma juízo Seu amor só de vez em quando Eu não preciso Ao vivão Faz barulho Fazenda churrascada Vai!